Eu Amo Itapema As camisas aí do Eu Amo Itapema tá tão badalado que agora você encontra até no top 10 E aí, João, que viu a propaganda tua? Dourados Dourados, lá do Mato Grosso do Sul Diz que vão vir buscar também a camisa Eu Amo Itapema euamitapema.com.br Agora as camisetas no João do Top 10 Eu avisei na internet, João Essas camisas teriam nos lugares mais inteligentes de Itapema O João, aqui do Top 10, como não falta inteligência sinistro pra caramba O que que fez? Colocou a 25 reais É isso, João? Fica bem aqui no centro da cidade Vou mostrar pra vocês, ó Bem próximo aqui a J-Bike Você encontra camisetas de todas as qualidades Veja só Porém, aqui você encontra a camiseta Eu Amo Itapema Eu Amo Itapema Eu Amo Itapema